Antes de começar o vídeo de hoje, você está sabendo do meu clube conservador, que está chegando inclusive por aí, e da novidade que está sendo muito comentada já aqui nos nossos canais, os soldados da última trincheira. Fica ligado aí, porque 2019 vem com muita novidade boa para você, que segue, gosta e que apoia o Bunk. Agora, deixa eu te falar, se você deseja mesmo que seu filho não seja confundido sexualmente na escola devido às ideologias pedagógicas e sexuais. Deseja de verdade que sua liberdade e seus valores sejam preservados. Então, você precisa das melhores ferramentas e de verdadeiros especialistas que levem até você a verdade através de assuntos exclusivos, que te capacitam a enfrentar os malefícios do globalismo e proteger você e a sua família dos escárnios da ditadura global. Você encontra na descrição desse vídeo o link para adquirir o curso Direito e Globalismo, que está com desconto especial de Natal ainda para você nesse mês de janeiro de 20%. Aproveite, clique no link agora. Mas vamos lá ao vídeo de hoje. Meninos são meninos e meninas são meninas. E o novo governo respeitará esta condição natural e biológica da nossa espécie. Foi isso que Damares disse ao usar da força de expressão de que meninos usam azul e meninas usam rosa. Mas tem que ter uma mente aí muito mesquinha mesmo e apequenada, incompreensão ou talvez só ser mau caráter mesmo, para julgar que a ministra estava definindo com ares dogmáticos como devem se vestir homens e mulheres, deixando como regra incontestável quais cores devem ser utilizadas por ambos. É sério. E quando eu pergunto, pergunto com sinceridade. Você achou que a ministra estava definindo que meninos não podem usar rosa e que meninas não devem usar azul? Porque, se sim, você precisa rever a sua capacidade interpretativa urgentemente. Mas, na verdade, a grande maioria entendeu sim. Entendeu que a ministra se referia à condição biológica e natural dos seres humanos, que as cores citadas só faziam menção a essa condição inata da sexualidade humana. Por trás dessa polêmica idiota, inflada pela gana e desespero midiático em achar que o mais leve far falhar de erros do governo conservador, está a defesa da ideia de que o sexo é algo definido pela cultura e pela vontade de cada indivíduo, e não pela sua natureza. Sob a sombra constante da famosa teoria de gênero, a mídia tenta implantar, por todas as vias possíveis, a ideia de que o sexo feminino e masculino são maleáveis e transmutáveis, que não existem duas hastes sólidas e incontestes e vigorosas chamadas macho e fêmea. E veja, estamos falando de biologia e não de vontades e trejeitos ou vivência da sexualidade na intimidade de cada um. Nas palavras do Colégio Americano de Pediatria, ninguém nasce com gênero, todos nascem com sexo biológico. O gênero, que é uma consciência e uma percepção de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico, e não um conceito biológico objetivo. E de maneira nevrálgica e direta, afirmam ainda, a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se na melhor das hipóteses de um sinal de pensamento confuso. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, um problema psicológico objetivo existe, que está na mente e não no corpo, e deve ser tratado como tal. É um transtorno mental reconhecido pela mais recente edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. As teorias psicodinâmicas e sociais de disforia de gênero e transtorno da identidade de gênero nunca foram refutadas. Vejam, vamos deixar claro, o problema da mídia e dos lacadores de plantão não é contra as definições de cores da Damares, mas contra a clara e auto-evidente contraposição do governo Bolsonaro, em especial da ministra em questão à teoria de gênero. O que a mídia enviesada faz ao alardear um fósforo aceso como sendo um incêndio é se apegar a vídeos, fotos, discussões cotidianas e montar seu circo para ter o que falar, conseguir um protagonismo verminal, caçando carniças para montar os seus banquetes. O que há é uma carência política ao ver que sua ideologia fracassou miseravelmente em 2018 frente ao povo brasileiro. Eles montam os seus palanques ideológicos em banalidades que não são casos a fim de conseguir uma mísera fama momentânea. Batucam com histeria para tentar chamar a atenção do povo que ignoraram veementemente aí as suas pautas, choros e as suas gritarias. No fundo, como já mencionado em um dos artigos aqui do Burke Instituto, utilizar-se de uma metáfora para construir um palco ideológico é o culo da carência. O que esse povo precisa é de um bom choque de realidade ou quem sabe um ursinho de pelúcia. Gostou do conteúdo do vídeo? Então curta, compartilha, comente e se inscreva em nosso canal no YouTube aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, o que começa aqui muda o mundo.